E galera, beleza? Galera, é o seguinte, o assunto hoje vai se tratar a respeito de cavilhas, que é um tema assim, que embora tenha gente que acha que é desnecessário, outros já acham que é uma coisa importante, então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar mostrando aqui a adaptação que eu realizei nessa máquina, onde a mesma, eu tenho uma régua precisa aqui para fazer as escalas, as programações de medida que eu preciso, então eu acabo aproveitando esta máquina aqui para fazer os furos que a gente chama aqui de face, e que se fosse aqui seriam os furos de topo. E ressaltando, o importante é a gente saber que na marcinaria a gente usa muito a programação de furos de 32 milímetros, isso é um padrão, certo? Tipo 32, 64, que seria para um puxador, depois 96, e essa regra segue sucessivamente. Então, tem um porquê, é legal porque já nos obriga a criar sempre um padrão, em tudo que é furo que você vai fazer, em tudo que é gig, fica mais fácil. Galera, antes da gente estar dando continuidade aqui, é o seguinte, ela é conhecida como uma furadeira múltipla, por quê? Ela é composta aqui por cinco mandris, onde a gente faz o encaixo de brocas ou fresas aqui simultaneamente, para quê? Para que ela realize a furação de distintos dispositivos. Então, eu preparei alguma coisa aqui para ser breve, eu vou estar só mostrando aqui rápido, para só para vocês se familiarizar com a máquina e a gente entender o que eu realizo aqui, o porquê que eu quero usar essa régua dela. Então, agora aqui eu vou estar aproximando vocês aqui para apresentá-las de perto aqui e conhecer um pouco dessas sequências de furo que ela é capaz de realizar aqui. Eu aproximei esse ponto aqui, só para ser rápido aqui e explicar para vocês o que eu entendo dessa máquina aqui. Eu abri para fazer a lubrificação, limpeza da máquina, eu acabei abrindo aqui e eu considero isso daqui como se fosse uma planetária, onde, porque um motor só é capaz de rodar cinco mandris, de forma que ele consiste em um eixo central e o eixo é estriado. Tocando assim, quando acionado, ele vai girando aqui, quatro pontos de engrenagens que fazem contato com ele. Por isso que eu digo para vocês que a partir do momento que ele gira para um sentido, os demais que estão encostados nele entram em rotação contrária, entendeu? O centro de corte está aqui, onde todas estão rodando pelo parafuso ali, a gente vê. Então, obriga a ter brocas invertidas. Se você vai comprar uma broca para essa máquina, a gente tem que se atentar que existe a broca para o lado direito e a broca para o lado esquerdo. Na dobradiça, a fresa aqui de 35 milímetros, ela vai estar ao centro, onde ela faz a sua rotação no sentido correto. Já as demais aqui, elas rodam no sentido oposto, que ela vem com uma pinça para ela poder fazer a pressão ali, aí ela fecha lá e aperta essa broca. Se você trocar essa broca, se ela vir quebrar, você tem que comprar a broca inversa, porque como não fica no centro do furo, ela roda no sentido oposto. É importante salientar isso, se não a pessoa fica furando com uma broquinha dessa e acha que a broca está cega, mas por quê? Porque ela está rodando para fazer um corte contrário. Então, ela vai acabar esquentando, acaba não furando. Não sei se a gente vai conseguir ver aqui. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que o fio de corte das brocas aqui estão invertidos. Então, sempre que for trabalhar, for usar esse sistema aqui, tem que trabalhar com uma broca contrária. Hoje eu uso assim e ponho lá a distância que eu quero e ela faz apenas o furo da dobradiça. Aqui nós temos já a configuração do furo para o dispositivo VB. A gente tem aquele dispositivo VB que já vem com aquele outro ponto de fixação, que ele reforça. Lembrando que esses dispositivos, a gente consegue fazer o uso deles tanto na prateleira na vertical como na horizontal. Esse daqui vai colocar as duas na máquina. Vai ficar assim. Ela já tem essas distâncias já corretas lá entre os dois mandris. Que ela já faz esse furo e nos entrega já os dois furos prontos do VB. Depois que você configurou a máquina para fazer o furo lá dos VBs, você vai chegar e vai trocar. O patente ali vai continuar na mesma distância. Só que você vai mudar a broca para a broca de 5 milímetros. Onde ela vai fazer o furo do DU. A gente consegue fazer um uso aqui de duas brocas de 10 milímetros. Que também existe essa composição aqui. O que faz isso daqui? Isso daqui é quando você tem um aglomerado ou você tem aquelas dobradiças que na hora que você vai executar o furo você pode colocar uma bucha para depois você entrar com um parafuso naquelas buchas. Aqui eu tenho uma broca de 8 milímetros. Lado direito. Isso é o lado esquerdo. Então uma broca esquerda e uma broca normal. Aí você pode usá-la. Depois que colocou essa daqui no centro você consegue usar essa daqui. Deixa eu ver aqui se dá para a gente simular aqui. Uma vez que ela está no centro você consegue usá-la aqui. Aqui, aqui e aqui. Então só apenas aquela ali vai rodar para o lado certo e essa daqui vai depender do giro daquela ali. E quando essa roda que está fazendo o ataque para lá está rodando essa para cá. Elas trabalham assim. Está aqui uma demonstração. Eu acabei comprando essa daqui para realizar os furos nos perfis de alumínio. Está vendo que ela tem a guia lá. Aí na hora que ela começa já faz tempo que eu tenho. Só que ela não é da máquina. Eu tive que fazer uma ranhura aqui. Que também tem que tomar cuidado ao fazer essa ranhura para não perder o centro da broca. Então eu fiz essa ranhura aqui e acabo utilizando. Senão ela não entrava no mandril e não fazia o travamento. Por isso que a gente fala. Se não, uma vez eu prendi essa broca aqui e se ela forçar que ele dá uma freada o mandril continua rodando e ela quer fazer isso aqui. E se ela perder aquele ponto do nosso parafuso aqui ela acaba rodando fora de centro. Surgiu uma discussão lá no grupo a respeito de furos para a gente realizar. Eu crio a minha programação de trabalho. Igual eu repito. Os furos já são existentes entre 32 e 64. Mas se eu quiser fazer uma distância do furo aqui entre 32 milímetros eu crio uma programação na qual eu vou deixar afastado o meu gabarito inicial. Aqui um exemplo. Vamos supor que eu pego um gabarito. Vamos supor que eu pego um gabarito aqui e coloco essa pecinha aqui faceada e sei que ela vai me criar um afastamento aqui do gabarito me jogando um furo aqui vamos colocar aí 96 milímetros. Então sempre eu vou saber que dessa borda aqui depois que surgir o descanso 96 milímetros eu vou ter de furo vai me criar um padrão. Aí eu já tenho o nome dessa peça. Um exemplo. Batente, oritileno, de tanto. Aí costumo relatar aqui e criar logo, logo vou estar lançando eu acredito que o manual da marcenaria. Porque para poder facilitar mesmo a gente ter isso aí em escala algum livro ali seria bacana. E tudo que eu vou fazer é a mesma coisa dessa máquina aqui. Não fugindo ao assunto. Para furar a máquina ela já vem com o seu manual te ensinando a trabalhar. porém depois que a gente começa a trabalhar a gente que cria a nossa adequação programação de furo isso eu saio relatando saio marcando aqui no manual eu costumo colocar uma data que eu acho importante também da data que eu fiz o reajuste a marca da peça e o jeito que eu vou trabalhar para ter as distâncias todas programadas aqui. O legal de relatar as peças é que se um dia você precisar fazer um furo aqui já não vai mais se partir de uma adaptação que você não lembra mais vai ter que ficar relembrando aqui na hora. O que eu faço? Eu tenho um marcado aqui também se eu quiser fazer um furo de um perfil de alumínio para segurar a minha esquadreta sabe aquelas esquadretas? Então eu vou regular os batentes aqui aí eu já tenho a programação o desenho da esquadreta a marca dela mesmo porque é aquilo que eu falei se trata de milímetros aí então eu crio todo um manual onde eu acabo seguindo esse manual aqui realizando a programação rápida aqui eu não vou ficar me matando em teste e já vou tendo o resultado desejado o qual eu já obtive em um outro serviço. Hoje eu já não realizo mais os furos das esquadretas aqui porque depois de tanto trabalhar aqui eu acabei criando ali um outro gabarito que eu acabo usando na minha furadeira padrãozinha ali. Então a gente tem aqui também o manual tudo relatado aqui marcado para fazer esse tipo de serviço. Ah, mas usar a cavilha eu só uso o parafuso e tá bom. Como é o móvel de uma loja que eu estou fazendo e assim é o que eu falei para vocês o diferencial que eu imagino eu não faço um móvel para a pessoa pensando que se ela fosse mudar ali de lugar ou mudar essa loja o estabelecimento dela para outro local tem que chamar de novo para construir uns novos móveis. Hoje não eu já penso que se ela conseguir desmontar o móvel ou se mesmo ela vai realizar alguma mudança ali no local de trabalho dela ela vai conseguir me arrastar esse móvel por quê? Porque aqui além de ter as cavilhas e os parafus ela vai arrastar onde que um vai ajudar a diminuir a tensão a pressão exercida na hora de arrastar o móvel entendeu? Se eu colocar só parafuso o MDF ele tem de arrastar. Eu vou estar fazendo um furo de cavilhas aqui vou colocar duas cavilhas aqui onde esse daqui vai ser o rodapé do meu móvel que estou com essa parte fitada que nós vamos colocar para o solo para a parte de baixo. Então eu vou realizar dois furos aqui é importante você saber aonde que a gente encostou o lado do material aqui no patente. Eu vou regular a máquina aqui aí eu vou montar uma sequência aqui para a gente ver se consegue entrar em melhores detalhamentos aqui. então aqui galera a gente tem a distância a gente tem daquele centro onde que está batendo a nossa broca vamos dizer se ela estiver aqui descendo aqui nós vamos afastar a mesa para frente ou para trás como se trata de um MDF de 15 que nós vamos fazer a introdução na cavilha eu vou ter que regular a mesa para 8 milímetros aí o que eu faço? eu venho com a chave então eu costumo levá-lo já 3 milímetros 4, 5 milímetros aí após jogar 8 milímetros eu vou ali e encosto o carinha lá não precisa apertar encostou já era já nos deu a firmeza vou colocar ali uma broca de 8 milímetros para a gente furar vou entrar no centro lá vejo lá a posição do parafuso porque ela tem um sentido aqui de ranhura para receber o aperto do mandril é importante também se atentar a isso como o MDF é uma madeira mole ao colocá-lo ali aqui eu já venho e abaixo aí eu já vou ver se ele vai encostar na mesa se vai quase encostar na mesa para mim está até bom essa profundidade porque não está encostando aqui então vai acabar meio que não varando o material que é o que a gente quer por causa da cavilha a imagem aqui ela tem uma proteção aqui na frente um acrílico onde ela faz para não deixar também atirar o resíduo do material na gente e também por segurança e também para deixar melhor a sua captação de pó então ela tem essa carenagem que ajuda nisso então a minha por enquanto eu ainda não instalei o meu coletor de pó está sem se eu chegar com esse batente aqui soltar o parafuso dele empurrar esse batente para lá ele vai entrar em conflito com aquela nossa peça que faz a coletagem de pó então eu precisava de 32 milímetros o que eu fiz eu fiz esses carinhas aqui esse aqui é um politileno que ele também está encaixadinho aqui dentro e nesse parafuso eu faço essa regulagem aí eu chego eu consigo uma distância menor eu abaixo só isso aqui que eu criei esses batentes aqui eu tenho dois batentes esses batentes aqui que eu furo as minhas cavilhas venho faço lá o batente cancelo ele aqui bato lá no outro vendo que já tem esse daqui esperando galera essas partes aqui eu procuro não mexer não soltar ficar mudando distância de regulagem porque porque eu já tenho decorado já assim vamos dizer uma forma programada um padrão onde eu já sei a distância de cada parafuso então não tem para que eu ficar mudando toda hora aqui que eu faço as minhas peças trabalharem conforme a adequação da minha máquina da mesma forma que eu vou realizar esse furo aqui e vou jogar lá na outra furadeira que os dois tem que casar na mesma medida vou estar fazendo isso para vocês perceberem aí como que eu furo essas cavilhas assim em máquinas diferentes quando não é no gabarito isso aqui me agiliza muito eu faço até gaveta isso aqui é rápido então vamos lá aqui ó fiz o furo agora eu estou falando que as duas peças vão se encontrar aqui né tem que a gente colocar uma peça as duas vão aqui com mais uma vai entrar aqui que tem que cavar esses furos uma dica aqui galera é na hora que executar o furo como ela deixa esses cavacos às vezes eles ficam na régua ali não permite dar conflito na hora que a gente vai encostar o material mas a dica aqui é a seguinte evite ficar passando a mão aqui assim fazendo a limpeza aqui do material porque dependendo da broca ali a gente até consegue sem nenhum perigo como ela é uma furadeira que às vezes a gente consegue ali executar o trabalho dela com vários formatos de brocas diferentes várias quantidades de broca diferente se a gente ficar fazendo isso tem hora que a gente vai acabar errando esquecendo que ela está com uma mais larga do que a que está no momento então o que eu faço aqui eu sempre tenho aqui embaixo da mesa eu sempre tenho um sarrafo também que tem que ser de madeira não adianta você ter um objeto ali e sair pegando ah vou passar isso aqui porque às vezes a gente faz assim e dá conflito encosta na fresa já era então eu costumo ter sempre algum sarrafinho de madeira que aí eu vou fazendo a limpeza dela assim ou você tem um bico de ar porque se ela achar uma sujeirinha ali ela já vai mudar a configuração na qual a gente está seguindo ali como eu tenho aqui galera a minha plana desempenadeira que me entrega aqui um serviço por mais antiga que seja ela é bem robusta aqui grande ela me entrega um serviço aqui de excelente qualidade por quê? porque eu mantenho ela lubrificada alinhada não sofre pancadas não fico arrastando então assim tudo isso faz você ter uma durabilidade maior eu venho em um torneio e pedi para ele colocar um mandril aqui nessa ponta de eixo aqui dela onde ela me virou aqui uma furadeira horizontal eu tenho a broca ali eu já tenho a profundidade dela que está para ser mais ou menos nos seus 25 milímetros de profundidade aqui de corpo no material como que eu sei a altura aquilo que eu falei eu já tenho tanta programação de tanto furar que a altura aqui é determinada assim quando eu rodo a broca aqui ela roda como se faltasse um fio de cabelo para ela encostar aqui nessa mesa então eu sei já que dessa altura aqui eu já tenho meus 8 milímetros que vai ficar legal para casar com outra furadeira lá eu coloquei aqui esses pinos está vendo onde eu consigo fazer um batente neles antes de furar a gente vem assim eu consigo fazer um batente nele entendeu aí uma vez que eu coloco ele aqui eu coloco um outro batente aqui e ele faz vem para cá feito isso está vendo quando eu voltar o carinha lá ele já entra em ação de novo não tem o que ficar colocando está igual aos de lá eu tenho aquelas mesmas distâncias aqui tem um de cada lado então isso aqui faz o que está aquela mesma distância que eu falei para vocês daquele batente que eu criei está igualzinho aqui quando eu realizar esses dois furos aqui eu vou ter aquele padrão vindo de lá vou furar aqui e mostro para vocês a gente encaixando a peça olhem só por mais que tem aqueles lados que eu falo para vocês lá direita e esquerda se alinharmos a peça aqui ela sai está vendo isso em quantidade sai tudo padrão tudo igual agora é chegada a hora da prova real a gente tem aqui o ponto de cavilha aqui onde que eu realizo esses furos aqui eu faço uns riscos com lápis para eu fugir na hora de colocar o gig lá fugir desses encontros aqui para não acertar o mesmo furo na cavilha a gente não vai precisar realizar esses furos aqui na peça de assim colocar duas cavilhas aqui vamos colocar a peça aqui é isso aí galera então aqui a gente tem aqui nos entregou aqui 100% aqui em cima também entendeu embaixo tudo o que pode mudar aqui é conforme a gente corta separado esses materiais uma casquinha ou outra também tem isso às vezes ficam se matando com o gabarito quando na verdade as peças são um pouquinho de largura diferente para prestar bastante atenção nisso é uma forma que eu trabalho aqui na minha marcenaria para seguir esses padrões de furo porque é normal você vai encontrar aí um sistema de roubista o cara para montar um móvel vai pegar vai pegar aquele gabaritinho vai travar o gabarito daqui travar o gabarito dali ele vai fazer mas se tratando de hobby ele vai fazer num determinado tempo no qual a gente ali no cotidiano temos que entregar o serviço com a precisão qualidade bem feito em um tempo rápido entendeu e hoje o mercado está assim ele está variável para esse tipo de situação então quem ficar ali muito tempo demorando para entregar às vezes acha que não pega um serviço grande mas se ele ficar com o seu serviço ali preso na marcenaria ele já está perdendo dinheiro porque a gente tem uma programação de custo diário em cada marcenaria o que eu quis fazer a demonstração aqui de formas diferentes de trabalhar de umas duas máquinas totalmente distintas tanto em marcas modelos uma que nos entrega aqui um furo na sua posição vertical e a outra na posição horizontal que ambas tendo a programação de medida gabaritada ali vocês repararem aquelas medidas lá também são fixas onde as mesmas acabam casando com outras furações beleza? espero ter ajudado vocês aí então valeu galera galera Amém.